Hoje eu apresento para vocês algumas ervas do gênero botânico Oxalis e que são conhecidas popularmente aqui no Brasil como trevo, trevinho, trevo de três folhas, azedinha. E em outros países da América Latina pode ser chamado de vinagrete e vinagrilo. Isso porque essas plantinhas possuem o sabor um pouco azedo e servem para consumo. Mas isso eu vou falar mais à frente, antes eu vou mostrar algumas espécies para vocês conhecerem. Existe uma enorme variedade de trevos do gênero Oxalis. Muitos deles são originários do continente americano. Alguns são nativos do Brasil e outros foram introduzidos e acabaram se naturalizando, como esse que você está vendo agora, que é a espécie Oxalis latifolia. Uma planta que foi introduzida aqui no Brasil e hoje nasce como uma erva ruderal em algumas regiões do país. Aqui esse trevo nasceu nesse vaso de planta porque veio na terra algum bulbo e aí ele vai se reproduzindo. Essa espécie possui a folha com três foliulos. Os foliulos possuem a forma que lembra uma mariposa ou azadelta. Então, embora seja um chamado de trevo de três folhas, a quantidade de folhas são variadas. Cada folha que possui em três foliulos. E a folha possui longo peciulo que surge do bulbo que fica enterrado. As flores dessa espécie possuem pétalas rosadas e a base é arraiada de amarelo esverdeado. Veja que o trevo acaba cobrindo todo o solo e acaba servindo como uma planta de forração para vasos de outras plantas maiores. Outra espécie de trevo azedinha é o de nome botânico Oxalis triangulares. Essa espécie é nativa do Brasil e existe até uma variedade de cor púrpura e é comercializado como planta ornamental. O trevo Oxalis triangulares possui a folha com três foliulos em forma bem definida de um triângulo. A flor dessa espécie pode ser branca ou rosa claro e possui as pétalas oblongas. Elas são estreitas e alongadas, bem diferente da outra espécie. A base das pétalas também é arraiada de cor verde amarelada. Aqui ele nasceu espontaneamente em meio a horta e onde o solo é bem úmido. Os trevos eles gostam de ambiente fresco. E o outro trevo que mostro é esse que possui a folha com três foliulos em forma de coração. Esse ainda não deu flores, então eu ainda não identifiquei de qual espécie se trata, pois existem diversas espécies que possuem várias folhas bem parecidas, e que para identificar precisa também ser analisado as flores e os bulbos. Eu estou deixando o link do website Nossa Flora Nosso Meio aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre cada espécie, e lá você também irá encontrar mais publicações sobre outras plantas. Alguns trevos do gênero Oxalis, como esses que foram mostrados, servem como planta alimentícia. Inclusive, esses trevos estão listados em diversas obras literárias sobre o assunto. E além de planta alimentícia, alguns trevos são utilizados como planta medicinal por conta dos seus fitoquímicos, que possuem ação terapêutica. Essas plantas são ricas em alcaloides, fenóis, flavonoides, taninos, saponinas, terpenoides, esteroides, carboidratos, glicosídeos e proteínas. Na Índia, por exemplo, são feitos usos com trevo Oxalis Latifolia para tratar diarreia, febre, problemas de pele, verrugas, aftas bucal e inflamações diversas. E estudos realizados na Índia, cientistas confirmaram que Oxalis Latifolia possui ação antibacteriana, antifúngica, antioxidante, antitumoral natural contra a linhagem celulares de câncer de mama e de cólon, atividade antidiabética e cardioprotetora. Apesar desses benefícios, o trevo Azedinha deve ser consumido com cautela devido à presença de ácido oxálico em suas folhas. O oxalato em altas concentrações pode contribuir para a formação de cálculos renais. Uma forma de reduzir o oxalato é através do cozimento. Outros vegetais que também possuem oxalato são espinafre, tomate, batata doce, carambola. Então, o trevo Azedinha deve ser evitado por quem tem problemas de pedras nos rins, gota, reumatismo e artrite, pois pode agravar essas condições. Mas em poucas quantidades, o trevo Azedinha pode ser consumido em saladas, refogados e adicionados em molhos e cozidos. E todas as partes da planta são comestíveis, tanto o bulbo como as folhas e flores. Inclusive, as folhas podem ser comidas cruas, porém, como já dito, dessa forma possuem mais oxalato. O sabor do trevo é bem interessante e exótico. Ele é azedo, bem acentuado, mas a é agradável ao paladar em poucas quantidades. Serve mais como um tempero para dar uma sensação gustativa diferenciada, pois não conheço outro vegetal com sabor semelhante. Então, para quem gosta de experimentar sabores exóticos, vale a pena experimentar o trevo Azedinha. Entre as três espécies mostradas no vídeo, as que possuem mais sabor são a Oxalis latifolia e Oxalis triangulares. Deixo como recomendação para você assistir a playlist de plantas alimentices que está aparecendo agora na tela final. Termino aqui. Grato por assistir. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.